Olá, nos próximos dias terá lugar a Mobile World Congress e aqui vais poder perceber o futuro do teu bolso, pulso e carteira. Bem-vindos à Zoom, amigos! Cinco meses depois de ter lançado o Galaxy Gear 1, a Samsung propaga agora seu K-Note para o MWC no próximo dia 24 e já anunciou a existência do Gear 2, que traz consigo o Neo, o irmão gêmeo sem câmera. E quando se diz Gear 2, não se diz Galaxy Gear 2, porque ao contrário do Galaxy Gear original, apenas era compatível com equipamentos Galaxy de alta gama. Neste caso, o Gear 2 apenas funcionará com dispositivos que corram o sistema operativo Tizen, que no dia de hoje, na Europa, em TropicalPrice.com e mesmo no mercado português, o número de dispositivos Tizen é cerca de zero. A ZTE também já se adiantou e anunciou que vai lançar o grande Memo 2, 6 polegadas e 4G. Anunciou ainda o seu novo smartphone OpenC, um smartphone que vai correr o sistema operativo Firefox 1.3. Quem ainda não disse muito, mas já teve as suas festas cheias de spoilers, foi a Nokia, que aproveitou sempre a MWC em 2011, para anunciar que iria fazer dispositivos só com o Windows Phone e não com o Symbian. Em 2012, anunciou o primeiro smartphone com 41 megapixels e em 2013, anunciou o primeiro smartphone no Windows Phone de baixa gama. Em 2014, espera-se que a Nokia se adiante com o seu primeiro Nokia X com Android. Um dispositivo de baixa gama com um ecrã de 800x480 pixels, uma câmera de 5 megapixels e poderá ser esperado na próxima Keynote, que será na segunda-feira, dia 24. Algo que a Zoom News fará o resumo do dia 25. Deixando as participações e passando para PC, a Lassie anunciou o seu Five Big, uma caixa de distos com velocidade de transferência até 785 MB por segundo. Graças ao Thunderbolt e ao seu disco de 5 TB. Por cerca de 100 dólares o TB, poderemos contar com as versões de 10, 20 e 25 TB pelos respectivos preços de 999, 1999 e 2.499 dólares, sendo que a caixa terá um peso de 7.6 kg, algo um bocadinho desconfortável para ter no bolso. Passando para a Sota, Jean-Claude, 38 anos, viveu a maior parte da sua vida na Ucrânia. Quando emigrou para os Estados Unidos, teve que depender de paus de refeição para sobreviver. Na Ucrânia, as linhas telefónicas eram escutadas e, por isso, quando emigrou, criou uma aplicação chamada WhatsApp, onde a publicidade não existe e não é preciso facultar qualquer tipo de dados pessoais. Agora, 9 meses. Agora, depois de Rakuten ter comprado a Viber por 900 milhões de dólares e a Google ter alegadamente oferecido 10 mil milhões de dólares para comprar o WhatsApp, Facebook acabou por comprar a empresa de 50 empregados, que se comprometeu também a não incluir publicidade, mas não divulgou nenhuma informação sobre como irá utilizar os dados dos 426 milhões utilizadores registrados com o WhatsApp. Firefox OS começará a sair no mercado com marcas como a ZTE e Alcatel a lançar o OpenZ, Open2, Alcatel FireC, FireS, Fire7 de 7 polegadas. Mais informações sobre estes dispositivos serão lançadas ao longo da semana. A Microsoft anunciou oficialmente o Windows Phone 8.1 e disse que esta atualização estará disponível nas próximas semanas, confirmando também aquela que já tinha sido especulada que é o suporte para o DualSIM. Para os jogadores do Gran Turismo 5, a Sony anunciou que vai desativar todos os seus DLCs até 30 de Abril de 2014. Isto é uma consequência da marca desligar todos os seus servidores, o que quer dizer que em Junho não vamos poder contar mais com salas online, eventos regionais, museus ou mesmo concessionários online. Também abriu poderemos contar com Daylight para Playstation 4 e PC. Daylight conta a história de uma rapariga que acordou num hospital e tem de descobrir qual é o seu passado homicida. No entanto, não existem armas e o único objeto que ela tem é o telemóvel que faz de lanterna. Também em PS4 e Xbox poderão contar com Rayman Legend. Também em PS4 e Xbox One podem contar com Legend Man. Com quem? Também em PS4 e Xbox One podem contar com Rayman Legend. E por falar em Legends, Canon Review, responsável por jogos como Bioshock ou System Shock, informou que iria deixar a Irrational Games e que a Irrational Games iria deixar de existir como nós conhecemos, sendo que apenas 15 dos bons programadores da produtora irão passar para a Take-Two, sendo que neste processo, cerca de 100 empregados foram dispensados. A Irrational Games passará a ser da Take-Two e todos os direitos de Bioshock passarão para a 2K. No entanto, Canon Zinho diz que eu e a sua equipa continuarão a trabalhar em jogos mais pequenos. E por hoje é tudo. Eu sou o Xobro. Eu sou o Xobro. Vocês tiveram boa sorte. Meu nome é Pablito e vou a comprar um pastelito. Que bueno! E ela disse o que se faz. Eu fiz a cara de ela. Isso vai ser a intro, quase certeza. Bem-vindos às OVNers.